Nunca vi ninguém viver tão feliz Como é o sertão perto de uma mata Vem de ao Ribeirão, Deus e eu no sertão Casa simplesinha, rede pra dormir De noite um show do céu, deito pra assistir Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Nas horas não sei, mas vejo o clarão Lá vou eu cuidar do chão Tava-lhe o cantão A terra é inspiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vida Depois da missa vou Vem minha menina De volta pra casa Queima fogo no fogão E junto, junto ao som da mata Vem minha menina Vem minha menina Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Tava-lhe o cantão Tava-lhe o cantão Tava-lhe o cantão